Relógios são acessórios que conquistam a todos, homens, mulheres. A gente sempre tem um relógio que acompanha a gente por muito tempo. E é sempre bom ter opções para a gente variar também nas produções, nos looks que a gente monta no dia a dia. Principalmente as mulheres, que gostam de diversidade e muitas opções na hora de escolher os seus modelos. Hoje eu vou mostrar modelos femininos aqui da Glamour, algumas marcas nacionais também importadas, para você ver como tem variedade de opções para você escolher. Olha só a Tecnos trazendo para você opções de cores diferentes. A gente tem o Rose Gold, que está super em alta. Este tom também de Rode, que eu gosto muito. Mas lembrando que são todos em aço, tá? Então a durabilidade é incrível, né? A qualidade é muito importante a gente citar. E este aqui tem um mix de tudo isso, né? Tanto da cor, quanto do acabamento, todo cravejadinho. Achei incrível. Os dourados também, gente, sempre em alta. Aqui a gente está mostrando um pouco de opções da Oriente. As pulseiras, né? São super clássicas. É difícil escolher um modelo só. E eu vou falar da Guess, que a Guess é uma marca super procurada e desejada por mulheres e homens, renomadíssima, marca importada. Também com essa variedade de estilos, modelos e cores. Preços super acessíveis. E lembrando que a Glamour parcela para você em até 10 vezes sem juros. Você pode escolher um modelo que você quiser. Você tem modelos aqui com garantia, com tudo que você merece. Duas lojas no Tivoli, uma loja no centro de Americana e uma loja em Piracicaba. A Glamour espera por você com muitos relógios. E é claro, joias que eternizam momentos. Obrigado. 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 Obrigado.